Matic, mandou a bola para o lado direito. Valencia, que categoria no passe! Chutou! Espetacular Lukaku! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco, como fez muito bem Lukaku. A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Agora é com o Marcial. Jogou a bola lá pela ponta. Ogba, bola para dentro da... Subiu alto demais! Gol! O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Subiu. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. E vai receber o cartão amarelo. Agora com o Mata. Esticou a perda e levou a melhor. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. A bola explodiu na barreira. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente. Olha a batida! Golaço! Gol! Lindo gol! Um golaço que merece placa! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Que toque! Bastava esse toque. Depois dessa aí eu até ia embora. Porque melhor que isso vai ser difícil ele fazer nesse jogo. Três gols para ele hoje. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante. quem vai conseguir elaập de vez em dia de vez em dia? Existindo o advogado de novo então. Vai fazer o dia de novo.